Exatamente isso que você está lendo, o Ethereum morreu, e eu vou te provar isso nesse vídeo, então acompanha aí. Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Desde já te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações, deixa um like, isso ajuda a gente pra caramba, de verdade, não te custa absolutamente nada. O primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E utilizando o meu link pra se cadastrar, você vai ter um cupom de até 100 dólares de cashback e 15% de desconto em todas as taxas de trade enquanto você for cliente. Então, bora lá. Então galera, o Ethereum já era, já foi. Essa antes era, legitimamente, uma criptomoeda, uma ferramenta que poderíamos utilizar para nos afastar e até mesmo nos defender do estado. Agora é justamente uma ferramenta estatal pra tentar controlar a sua vida. Bem, e sabemos que a descentralização é a chave para você se afastar do estado. O estado é o extremo oposto disso. O estado é a centralização personificada. E agora, quando você vê o Ethereum, olha só que interessante. Ele acaba de receber um selo intitulado ESG, proferido pelo governo, que é algo, inclusive, levantado pela própria ONU. Uma forma deles controlarem todas as empresas. A gente está falando não somente dessa parte de sustentabilidade, como também de inclusão social. Então, todas essas ideologias políticas que eles enfiaram na mente das pessoas através do jornalismo nesses últimos anos, agora tem o selo do governo. Ou seja, o governo, ele vai mandar até mesmo na gestão do seu negócio, vai te obrigar a contratar tipos de pessoa. É um negócio absurdo. E o Ethereum abraçou isso. É isso que é o ponto mais importante aqui que você precisa entender nesse vídeo. O Ethereum está trazendo o ESG para dentro das criptomoedas, para minar, ou seja, é um vírus nas criptomoedas, para minar e destruir as criptomoedas e você elevar as moedas dos governos, as CDBCs, as fiates digitais. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque eles atacaram o Ethereum, foram bem-sucedidos, está todo mundo comemorando, provando que a população é extremamente ignorante, ela está aplaudindo e comemorando algo extremamente prejudicial para o negócio Ethereum, para todos os negócios de criptomoedas. Olha só que interessante como é fácil você fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, que elas são extremamente ignorantes. A população só está preocupada com a especulação do Ethereum. Que legal, né? O Ethereum foi atualizado, que legal. E aí, o que eles colocam aqui? A primeira coisa da página é que agora ele é verdinho, tem uma plantinha verde. Agora 99% da mineração é verde, não gasta mais energia. 99% de queda do uso de energia. Em favor do quê? Em favor da centralização do projeto. Óbvio, né? Isso é uma coisa óbvia. Bom, e para que haja o controle populacional, é necessário que a estrutura da sociedade, ela seja modificada, a cultura seja alterada, os valores sejam transformados. E isso começa a ser feito através de um conjunto de iniciativas que estão estabelecidos dentro de uma agenda. E justamente a agenda ambientalista é algo que é muito utilizado para obrigar as pessoas a realizarem algumas mudanças em suas vidas. Então é necessário que sempre haja esse clima de tensão. Essa história de que não estamos bem, não estamos seguros, precisamos fazer algo, a natureza. Inclusive existem movimentos que acabam colocando ainda a natureza como prioridade acima do próprio ser humano. Vitalik Buterin, o fundador da Ethereum e conhecido aqui pela Time como príncipe das criptomoedas. Foi nomeado pela Time o príncipe das criptomoedas. Isso aqui, pessoal, é o que o Estado e a mídia fazem para criar um ídolo, para reforçar uma marca, fazer uma centralização de poder, ou seja, dar total relevância para uma figura, as pessoas, o mercado tende a seguir isso. E na hora que essa pessoa fica com muito poder, o Estado pressiona essa pessoa, pressiona essa figura para que se volte contra os seus clientes. Então foi muito mais fácil de controlar as pessoas. Para o governo e para a mídia, é muito mais interessante que a Ethereum seja a moeda dominante do que o Bitcoin. O Bitcoin não tem a cara de alguém aqui, não existe o Satoshi Nakamoto para ter uma foto aqui na Time e também para ser pressionado pela mídia ou pelo governo. Não existe como fazer isso, ao contrário da Ethereum. Então é muito interessante para eles colocar aqui uma figura que comece a falar tudo na direção do que eles querem e lá na frente vocês podem ter certeza que a gente vai sofrer com isso. Você precisa, para poder a nova mineração agora, você precisa fazer a prova de trabalho, que você precisava de máquinas para poder estar quebrando o bloco, para poder quebrar a informação e transformar em bloco. E agora você tem a prova de participação, o Proof of Stake, no qual você tem que fazer o Hold, você tem que segurar as moedas e essas moedas estão sendo seguradas em 5 exchanges, 64% de todos os Ethereons, mostrando assim total controle do sistema total em relação às moedas da Ethereum. E quem são essas 5 exchanges? São as maiores do mundo que, coincidentemente, são as exchanges que estão hoje 100% reguladas, de braços dados com o governo. Você vê aí a Binance, ela entrou no Brasil, o dono foi tomar café com Dória e com todos os políticos brasileiros. Então você já imagina o que é isso. A Binance virou o novo HSBC, virou o novo UBS, e a gente nem sabe quem está por trás da Binance. Provavelmente o cara da Binance, o chinesinho lá, provavelmente esse cara já é um laranja, já é um fantoche de alguém muito grande, de um sistema bancário muito maior do que ele. A gente não tem a menor ideia do que está por trás disso. Mas eu posso te garantir que essas exchanges, elas morreram. As maiores exchanges viraram bancos. O Ethereum passou de POW, Proof of Work, para POS, Proof of Stake. Qual que é a diferença dos dois? Proof of Work quer dizer que pra você minerar aquela moeda, pra você conseguir novas moedas daquela criptomoeda, você precisa fazer alguma coisa fora da criptomoeda. Por exemplo, no caso do Bitcoin, resolveu uma charada matemática lá, complicada pra caramba, era mais ou menos o mesmo processo no Ethereum. Então você tinha lá uma charada matemática pra você resolver, e quando você resolvia essa charada matemática, você ganhava Ethereum. Esse é o processo de minerar. E o POS é diferente. O POS você coloca moedas numa conta trancada, então essa conta fica travada, você não pode mexer nessa conta por um período de tempo, e se você mantém essas moedas ali, você ganha alguma coisa em cima disso. E isso, quem tem moedas nesse negócio é sorteado de tempos em tempos, e aí ganha o dinheiro com base nisso daí. É assim que funciona o sistema de validação do Proof of Stake. E aí o que acontece? Você precisa fazer o stake, precisa guardar na sua carteira, a partir de 32 ETH, esse valor é acima de 50 mil dólares, para você fazer a participação dessa nova mineração. E aí eles falam que isso na verdade não é bem assim, que isso é somente para mineração, mas tem nodes de segurança que são muito importantes, nos quais você pode ter qualquer computador para estar participando, e por isso a Ethereum continua descentralizada. Ou seja, eles estão aí nas entrelinhas para tentar justificar muitas coisas injustificáveis. Esse azul aqui é o que foi pré-minerado no Ethereum. É, meu amigo, na mão do Vitalik Buterin e o pessoal que criou o Ethereum antes de tudo, a maior parte do Ethereum está aqui. Se esse pessoal resolver gastar o dinheiro dele, meu amigo, o Ethereum vai a zero. Acaba o valor do Ethereum totalmente. O JP Morgan está desde o início nessa fundação Ethereum colaborando ali do lado. O JP Morgan é um banco muito conhecido lá nos Estados Unidos, e meu amigo, você tem banco, tem governo junto. O Ethereum não é apenas uma empresa, é uma empresa estatal, no final das contas. Isso daqui são todos os nodos do Ethereum para a validação dele. A maior parte dele está na Amazon, Amazon.com. Imagina, o governo consegue derrubar isso fácil, fácil. No instante o governo derruba os nodos todos do Ethereum, derrubando só o Amazon, ou mandando uma ordem para o Amazon fechar essas contas, fechar esses usuários. O pior do Ethereum é que você percebe que ele é uma empresa quando ele consegue tomar decisões desse tipo. Ah não, vamos mudar de POW para POS. Peraí, que coisa é essa? Como é que você mudou uma criptomoeda? A criptomoeda pode ter algumas pequenas evoluções, mas olha como é que é o Bitcoin, como é que muda o Bitcoin. A pessoa bota uma sugestão de mudança, aí tem que ser aprovado pela comunidade, tem que ter um monte de gente votando e coisa e tal, e daí vai implementar essa alteração e coisa e tal. No Ethereum, meu amigo, o Vitalik Buterin falou que vai mudar, aí muda, acabou, é uma empresa aquilo. No Canadá, teve manifestações no ano passado, você sabe por que, a gente não pode nem comentar nos canais do YouTube, não pode comentar, mas de qualquer forma, resumindo, o Estado do Canadá, ele pegou e conseguiu bloquear moedas, carteiras de criptomoedas. E como que ele fez isso? Através das exchanges. Estão mostrando que os Estados já têm controle sobre as carteiras e o Canadá é o primeiro país do mundo que utilizou desse poder. Então, a partir do momento que você tem que guardar suas moedas dentro de exchanges para você poder minerar pelo Proof of Stake, mostra que isso tudo já está na mão dos governos. Isso já é uma realidade, né? Então, entenda o que o mundo está se tornando e o Ethereum tem uma participação gigante nisso, porque é o segundo maior projeto do mundo. Você tem aí centenas de empresas descentralizadas, descentralizadas, muito famosas, que estão embaixo do guarda-chuva do Ethereum. Mais de 90% das empresas, elas usam o gas do Ethereum, o Ether. Então, para você ver o perigo de tudo isso, né? Ou seja, os caras pegaram, colocaram jornalistas, celebridades, bancos, compraram todos esses jornaizinhos aí de criptomoedas, fizeram várias reportagens para todo mundo achar que isso é muito legal. O Greenpeace, né? Que é um braço da ONU, claro, né? De controle. Está falando o seguinte, olha, o Ethereum mudou, né? O Ethereum agora é verde. Agora a gente precisa transformar o Bitcoin em algo verde. E aí eu li que eles já investiram mais de um milhão de dólares em propaganda, somente o Greenpeace. E obviamente que eles vão fazer isso em todos os jornalecos do mundo, tanto da grande mídia quanto de criptomoedas. Basta você pagar. Então eles vão pagar para todos os jornaizinhos de criptomoedas para dizer que o Bitcoin é sujo, que ele é do mal e que a gente precisa fazer o quê? Trocar o Proof of Work para o Proof of Stake. E dessa forma, nós, políticos bonzinhos, vamos ter total controle sobre todas as criptomoedas e não vai mais existir liberdade financeira. A única vantagem de uma criptomoeda é ela ser resistente ao governo. Não tem nenhuma outra vantagem. Esse papo de, ah, mas o Ethereum permite contratos inteligentes. Ah, mas o Ethereum permite transações rápidas. Ah, mas o Ethereum permite não sei o que lá, não sei o que lá. Ou o Ethereum ou qualquer outra criptomoeda. Não, a minha criptomoeda é melhor porque ela é rapidinha e não sei o que lá. Gente, esquece isso. A única vantagem de uma criptomoeda é ela ser resistente ao governo. Por quê? Porque qualquer outra coisa que você coloque como vantagem vai ser muito mais rápido num sistema centralizado. Olha o Pix. O Pix é muito melhor que o Ethereum, é muito melhor que a Nando, é muito melhor que qualquer outra criptomoeda que você botar aí. Você vai lá, transfere na hora dinheiro sem pagar nada, em um instante. Olha que maravilha. Nesse negócio, o fato é esse. Qualquer outra característica de uma criptomoeda que não seja a resistência ao governo, não vale nada. Porque o governo consegue fazer um negócio centralizado muito melhor. Fica o Ethereum cheio desse papo de nodo e não sei o que lá, e validação e criptografia. Pô, meu amigo, já que o Ethereum é todo tão centralizado, se bota de uma vez um servidorzão central lá, podia botar lá no JP Morgan, né? Já que o JP Morgan já tá desde o início da criação do Ethereum como um das pessoas influentes lá, então bota um computadorzão grande lá no JP Morgan e pronto, faz centralizado. Muito mais rápido. Pra que ficar esse negócio de criptografia e coisa e tal? Besteira isso, pô. O Ethereum finge ser uma criptomoeda genuína. Não é. É uma enganação. É uma empresa. No final das contas, ficou tão evidente a natureza empresarial do Ethereum, que na verdade não é uma criptomoeda, é uma empresa, que até a SEC, depois da mudança pro POS, já tá querendo tratar o Ethereum como security. Olha só, meu amigo, desde o início foi isso. O Ethereum era pra fazer sombra ao Bitcoin ligado ao governo, né? Não tava diretamente ligado ao governo, porque ficaria estranho. Mas tem essa ligação. E dá pra ver até pelo POS. O POS facilita você controlar pelo governo. O pessoal que tem a maior quantidade de Ethereum pode fazer stacking sem problema nenhum. E daí vai dominar todo o espaço de mineração do Ethereum, né? 46% de todos os nodos POS Ethereum, ou seja, de todo o stacking que tem, são dois endereços, deve ser o quê? Governo Americano e JP Morgan. Deve ser os dois que controlam o POS nesse momento, né? Então talvez o Ethereum seja um dos maiores cavalos de Troia que já existiu. Isso mesmo. Algo que está lá dentro do nicho das criptomoedas, que aos poucos talvez venha a ultrapassar até mesmo o Bitcoin. Claro que isso não é uma certeza. Mas como ele tem essa ligação direta com o Estado e está submetido a ele, então é simplesmente o Estado, através de métodos não necessariamente declarados e de forma transparente, tentando assegurar o seu controle sobre a população. Bem, e digamos por um instante que realmente eu esteja certo e essas pessoas que também concordam comigo, que eu coloquei aqui nesse vídeo, estejam certas. Ainda assim, existia uma possibilidade da gente contornar tudo isso, que era a utilização do serviço de mixing de criptomoedas, que inclusive a Tornado Cash fornecia. Então eles traziam um certo grau de anonimato. Era possível você usar o serviço da Tornado Cash, para, por exemplo, você envia o dinheiro para alguém, eles fazem uma mistura lá dos endereços, envio, enfim, eu não entendo muito bem a parte técnica, só entendo o resultado disso. Por resultado você teria anonimato, ou pelo menos um grau de anonimato muito maior do que o que teríamos agora. Só que só para vocês terem ideia do peso dessa situação, o cara que desenvolveu isso daí, ele teve o seu serviço proibido nos Estados Unidos e alguns outros países, e ele hoje está preso. Ou seja, a única alternativa que talvez a gente teria diante disso tudo, o Estado tratou de cortar o mal pela raiz. Bem, mas e o que você pensa a respeito disso? Coloca aí nos comentários, faz sentido? Não faz sentido? É hora de comprar Ethereum diante de tudo isso? Ou melhor, pula fora? Coloca a sua opinião aí, e não esqueça de, antes de ir embora, deixar um like. Muito obrigado e até mais.